Boa noite, vamos entrando para a nossa live. Boa noite, você que for chegando aí na nossa live, já entra compartilhando, já entra curtindo. E hoje eu estou aqui, gente, olha, vou colocar assim para vocês verem bem, visualizarem bem. Os produtos para descoloração, dá para ré, né? Claro, né, gente? Então nós temos aqui óleos colorantes, os oxidantes. E a gente vai falar sobre descoloração e você pode fazer a sua dúvida, eu pretendo responder todas as dúvidas ali, tá bom? Então vamos lá? Vamos entrando, vamos compartilhando. Então, seu boa noite. Olha, aqui eu estou hoje no meu Instagram e na página da ProRé. Aqui no meu Instagram, olha, já tem gente aqui comigo, os meus alunos chegando. Gute Santos, boa noite. Boa noite, Laurinete. Estúdio Hobby. E aqui, gente, na página, você que for chegando, pode dar também aí, ó, seu boa noite. E eu quero saber hoje qual é a sua maior dúvida na hora de realizar uma descoloração. Você tem insegurança? Você tem medo? Qual é a sua preocupação? Nós estamos aqui hoje para falar sobre descoloração. Eliane Almeida, seja bem-vinda, boa noite. Gente, compartilha essa live, convida alguém para assistir essa live. Estamos aqui, ó, eu trouxe aqui alguns itens também, né, que é a touca, né, ó, da ProRé. Quero mostrar para vocês. Bom, o link para você entrar no nosso grupo de apoio da ProRé está aqui na descrição do vídeo. Bom, qual é a sua dúvida, né, qual é a melhor técnica na hora de descolorir? Gente, olha a touca da ProRé, que maravilha. Olha, ela aqui é a parte da frente e a parte de trás, ela é bem comprida. Então, eu não deixo as partes escuras na nuca, no cabelo da cliente. Já quero mostrar para vocês, né, que essa é a touca que eu trabalho fazendo luzes aqui, procedimentos no cabelo das minhas clientes. E ela dá para mim um resultado maravilhoso, porque, ó, a frente já é menor, por isso que ela chama romana, né, touca romana. Ela imita aquele capacete, aquela curaça dos soldados romanos, olha. Então, ela é bem comprida aqui atrás, então ela pega bastante aqui na nuca, dá um resultado maravilhoso. Vamos entrando para a nossa live, o tema é descoloração. Você que vai chegando aí, vai dando o seu boa noite. Se você está comigo pela primeira vez, já coloca assim, ó, eu estou aqui pela primeira vez, que eu quero te conhecer também. Para quem ainda não me conhece, para você que está pela primeira vez, eu sou Fátima Braga. Sou cabeleireira, gente, há 25 anos, tenho orgulho de dizer que tenho amor a essa profissão, a minha profissão de cabeleireira. 25 anos como cabeleireira e há 12 anos eu ministro aulas, tá? Sempre ensinando, mas sempre aprendendo também, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, sou instrutora de cabeleireira. Quero saber de você que está entrando aí na nossa live. Você tem medo de descoloreir cabelo? Manuela Moreira, primeira vez, está em Portugal. E eu quero te mandar um abraço, um beijo. Pedir para você ficar comigo aí, tá bom? Então, eu sou técnica educadora da ProRé também, tá, gente? A instrutora de cabeleireiro, técnica da ProRé, técnica educadora. Seja muito bem-vindo, Manuela Creuza Oliveira, Adélia Rodrigues aqui no meu Instagram, Pati Herr, Adélia Rodrigues Cabelo. Bom, gente, ó, vamos fazer, pode fazer a sua pergunta, mas eu quero fazer um convite. Eu tenho um convite hoje para fazer para você que está aí, me assistindo para a primeira vez, para a segunda vez, você que está sempre nas minhas lives. Saibendo que sempre estou trazendo conteúdos novos. Então, eu tenho um convite especial, tenho uma novidade. Olha, gente, olha essa imagem linda aqui atrás de mim. Está escrito aqui em cima, ó, quer dominar a colorimetria? Gente, semana dominando a colorimetria. Serão aulas, vai começar segunda-feira, dia 12. Creuza Oliveira está pela primeira vez, seja bem-vinda. Vamos lá, ó, Creuza, Manuela, todo mundo que está aí. Você pode participar junto comigo da semana dominando a colorimetria. Qual é o propósito dessa semana dominando a colorimetria? Para você que ainda sente insegurança. Gente, a parte da colorimetria não é um bicha de cabeça, mas é uma coisa que assusta, que causa medo, insegurança. E eu quero mostrar para vocês, como sempre eu tenho trazido aqui, que é possível sim realizar procedimentos em colorimetria de forma segura. e eu vou passar isso nas nossas aulas aqui. Gente, é gratuito a semana dominando a colorimetria. Você não vai pagar nada para participar. Serão aulas online, 100% online, 100% gratuitas. Olha, por exemplo, Manuela, você pode assistir daí. Creuza, da onde você estiver, você vai poder assistir. Vera, todo mundo que está me assistindo aqui. É para você que quer subir um degrau em colorimetria. Eu vou ensinar parte da teoria e vou ensinar umas técnicas na prática. Gente, olha, eu quero que você depois já possa falar assim, olha, realizei esse trabalho aqui com a técnica que eu aprendi com a professora Fátima na semana dominando a colorimetria. Como é que você faz para participar? Lembrando que é gratuito, ok? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a sua inscrição. Aqui no vídeo tem um link com, aqui ó, o link da semana dominando a colorimetria. Você vai clicar, vai ser direcionado para uma página, vai informar o seu e-mail e vai fazer a sua inscrição. Então, as aulas da semana dominando a colorimetria que começa na segunda-feira, dia 12, vai até o dia 16, não será aberta, será no meu site para você assistir essas aulas. Olha, gente, é para você. Hoje uma porta diante de você, você que tem a vontade de crescer em colorimetria, de dominar a colorimetria, de perder o medo, de aprender uma técnica mais simples para elaborar trabalhos de colorimetria, essa oportunidade você não pode perder. Do dia 12 ao dia 16, eu vou estar iniciando a semana dominando a colorimetria e é gratuito. Para você participar, é só fazer a sua inscrição. O link está na descrição do vídeo e está também no meu Instagram, fatimabraga.oficial. Você que está aí na página de primeira vez, vai lá no meu Instagram, fatimabraga.oficial. Gente, qual é a sua maior dúvida? Tá, gente? É na hora de usar pó descolorante? Você tem dúvidas sobre pó descolorante? Maria Honorato, boa noite! Olha só, gente, o link da semana está aqui. Clica nesse link, faça a sua inscrição, participe. É uma oportunidade, hein, gente? Para você que quer perder o medo, a insegurança, quer subir o degrau ao mais aí na parte da colorimetria. Vamos lá, Rafael Matheus, seja bem-vindo. Célia Cel, seja bem-vinda. Rosida Silva, Maria Honorato. Isso aí, pessoal. Bom, gente, pó descolorante, oxidante, é o que a gente vai trabalhar, não é isso? São os produtos, ó, 20, 30, 40, qual é a sua dúvida? Esses produtos são diferentes de Portugal, são diferentes aí, né? Aí deve ter também, claro, todo lugar tem. Mas e aí, Manuela, em relação à descoloração, você já consegue fazer aí tudo na descoloração? Já domina? Ou você aí, tá aí também, sempre, conhecimento nunca é demais. Mas estudando sempre mesmo, né, gente? Buscando a cada dia se aperfeiçoar suas técnicas. Bom, quando a gente vai falar em descoloração, a gente está falando em pó descolorante e oxidante, né? Em Ox, água oxigenada. O que é uma descoloração? O que acontece, né, gente? Quando você usa pó descolorante e Ox, essa mistura, né, essa mistura do pó descolorante com oxidante tem o poder, tá, gente? Aonde age a descoloração, ela age dentro do córtex, aonde estão os pigmentos, os pigmentos ali, né, gente? Da cor, tanto natural quanto cromática. Quando eu falo cor natural, o cabelo natural que não tem coloração, pó descolorante e Ox age ali nos pigmentos naturais. Pó descolorante e Ox também age nos pigmentos artificiais. Ou seja, quando uma cliente, ela já tem o cabelo escuro e ela quer clarear, não vai adiantar a gente usar só a coloração. A gente precisa de uma força, de uma potência, de um produto maior e esse produto que tem essa força, essa potência pra retirar uma coloração é somente, como eu mostrei, pó descolorante e Ox na hora de descolorir um cabelo que está colorido. Não adianta usar uma coloração mais clara, eu sempre falo isso, tem que ser o descolorante. Aonde é que esse pó descolorante age? Deixa eu dar uma boa noite aqui, né, gente? Deixa eu dar uma boa noite, eu tenho um tempinho aqui ainda, né? Rosilda Silva tá aqui dizendo que é de Boituva, São Paulo. Seja bem-vinda. Lúcia Muniz tá aqui também. Manuela Moreira, fiz curso de cabeleireiro, mas tenho pouca prática, Manuela. Aproveita, faça sua inscrição na semana, tá bom? Porque essa semana é justamente, é gratuito, vai ser online, tá? Vai ser do dia 12 ao dia 16, eu já preparei conteúdos, nós vamos ter aulas teóricas e práticas. As práticas de uma forma bem simplificada, bem pra abrir mesmo a nossa mente pra parte da colorimetria. Gente, colorimetria não é um bicho de sete cabeças como a gente pensa, só que a gente precisa estudar, pensar, preparar, fazer um diagnóstico. Por exemplo, a cliente chegou pra você e ela disse, eu quero clarear o meu cabelo. Entre você, vai fazer uma ficha de diagnóstico do cabelo da cliente como está, do que ela deseja e o que você vai fazer. Qual é a melhor forma de realizar aquele procedimento que ela quer. Hoje, nós temos várias técnicas. Nós podemos trabalhar com pó de explorante Ox e usar touca. Uma das dicas que eu dou, quando você quer, você ficar em dúvida assim, ah, eu uso, faço na papel ou faço na touca? Se você vai usar, deixa eu só dar uma dica que vai facilitar muito você na touca. Se o cabelo da sua cliente está muito escuro, a primeira coisa sempre vai ser o teste de mecha, né gente? Pra ver se esse cabelo realmente abre ou não. Se o cabelo da sua cliente é mais escuro, você vai fazer um procedimento, o ideal, assim, de clarear, Quando você clareia na touca, você consegue fazer uma correção melhor. Não sei se você está entendendo. Cabelos mais escuros e você quer fazer um procedimento de clareamento. Quando você trabalha com a touca, dá pra você fazer uma correção melhor. Por quê? Você está trabalhando na touca. Quando você observa que o cabelo, ele aponta no clareou ainda, né, aqui já está abrindo mais, tal. A touca permite que a gente faça uma correção mais fácil do que no papel. Então, quando o cabelo tem coloração mais escura e você quer clarear, quer fazer uma técnica de morena iluminada, dá pra fazer morena iluminada na touca, no papel, tem várias técnicas. Mas a touca ajuda muito você quando você está com o cabelo colorido, de uma cor escura, que você quer clarear. Então, existem várias técnicas que a gente pode fazer na touca que vai me ajudar na hora de corrigir a cor. A uniformizar aquela cor, normalmente, uma coisa que você já tem que entender, quando você vai fazer uma descoloração no cabelo muito escuro, esse cabelo tem a tendência, e eu preparei uma aula agora, né, pro meu curso de colorimetria. Então, a gente estava fazendo aula, levando aulas, e eu fiz um cabelo assim pra colocar no curso, aonde eu realmente deixei o cabelo abrir pra que os alunos pudessem ver o que acontece quando você faz uma descoloração global. O que é uma descoloração global, gente? Quando você aplica pó descolorante num cabelo todo. Quando você aplica pó descolorante num cabelo todo, é diferente de quando você faz no papel ou na touca. Por quê? Porque é todo o cabelo. Então, se ele tem a tendência de ficar laranja, e você fez na touca, ou vermelho, né, quando você faz uma descoloração global, como ele tá todo o cabelo, ele apresenta várias cores. Então, eu fiz esse trabalho pra colocar no curso, pra que o aluno entenda o que é uma descoloração global. Que é uma descoloração na touca, como eu disse, se eu tô fazendo um cabelo escuro, e eu tô usando a touca, apliquei o pó descolorante a primeira vez, vou aplicar na segunda, na segunda, como tá na touca, a outra parte tá protegida, eu tenho como trabalhar bem mais fácil, só aquela parte que ficou mais escura e abrir mais. Então, é uma dica quando você tá usando, quer descolorir, quer fazer uma iluminada, quer fazer um... clarear o cabelo da sua cliente, ela quer fazer uma luzes, mas ela tá vindo de cor escura, primeira coisa, teste de mecha, é claro, né gente? Sempre, nunca deixe de realizar o teste de mecha, ele é a sua garantia de que você não vai perder tempo e aquele cabelo não vai abrir nada. Então, faça o teste de mecha e é uma dica, a touca te ajuda mais nesses casos, quando o cabelo está colorido e você quer fazer um procedimento de clareamento. Quando você faz uma descoloração global, que é descolver o cabelo todo, esse cabelo, gente, ele apresenta um claro aqui, é claro que a gente começa pelas pontas e tudo mais, um claro aqui, um tom intermediário aqui e um tom mais escuro nas pontas. Então, quando você vai fazer uma descoloração global, que é o cabelo todo, você tem que estar preparado pra depois fazer uma coloração ou até mesmo ter que fazer duas colorações pra uniformizar essa cor. Aqui a Simone Moura tá fazendo uma pergunta. Professora Tia Madruz, sobre descolorir com a touca, é certo ou errado usar uma touquinha de plástico pra não manchar? Bom, muitas pessoas colocam. Por quê? Pra não manchar. Eu, normalmente, não costumo utilizar. Mas não é errado. Você pode colocar a própria touquinha descartável, né, prender aqui. Mas por que fazem isso, Simone? Porque às vezes a touca aqui, com o passar do tempo, esse buraquinho vai abrindo muito. E aí, o que acontece? O pó de esflorante vai entrando. E aí pode manchar, causar aquelas manchinhas. Tá bom? Não é errado você usar a touquinha por baixo. Às vezes, dependendo, se tem que estiver muito cabelo, aquela touquinha de baixo pode atrapalhar um pouquinho em hora de você puxar. Mas é por causa desse motivo. E outra coisa, quando eu tô trabalhando na touca, tá, gente? Já é uma curiosidade também. Eu não posso deixar esse pó de esflorante muito molinho. A gente vai falar aqui sobre o pó de esflorante e a gente vai falar sobre utilizar medidas. Porque se eu fizer muito molinho, ele vai entrar pelos buraquinhos. Olha, a minha touca, ela tá novinha. Quando a touca tá novinha, ela tá com os buraquinhos bem fechadinhos, né? Mas conforme você vai fazendo, 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 utilizando a touca, a tendência, tá? Mas não está errado não, Simone. Pode colocar sim. Quando a pessoa coloca a touquinha por baixo, às vezes pode ser até aquela touquinha descartável, mas aquela própria touca de luzes é justamente pra evitar essas manchas. Mas eu posso dar mais uma dica pra você? Ah, Edna Pereira tá dizendo aqui que não consegue. Edna, fica chateada. não, a gente já te ajuda a conseguir fazer. Gente, a Edna quer fazer a inscrição. E só lembrando pra você que quer fazer a sua inscrição, o link da semana dominando a colorimetria está aqui, ó, nos comentários, tá bom? Tá aqui nos comentários. Edna, vai lá no meu direct, no fatimabroca.oficial, né, gente? E deixa lá o seu e-mail que a gente faz pra você. A gente te ajuda, tá bom? Deixa eu falar só mais uma dica do que é que mancha quando você vai puxar aqui na frente. O que é que mancha? O que acontece mancha? Fica aquelas manchinhas. São esses fiozinhos novos. Então, muito cuidado na hora de puxar a frente. Na hora que você for colocar touca, já puxa esses fiozinhos pra separar eles assim, ó, e coloca touca. E se vier aqueles fios muito pequenininhos, você devolve. Não coloca os fios pequenininhos. São aqueles menorzinhos, aqueles... Os curtinhos, tá, gente? Se eles estão grandinhos, não tem problema. Mas se eles estão curtinhos aqui, esses promovem mancha, tá? Então, é por isso que às vezes as pessoas colocam. Olha, essa aqui, ela tem uma qualidade... Ela é bem... Ela bem... Sabe? Ela protege bem mesmo. Essa é a da Pro Hair, tá, gente? A touca romana. Então, caso você queira informação sobre qualquer dos produtos que eu mostrar aqui, os produtos estão... O link aqui, ó, está aqui também do grupo de apoio da Pro Hair para você tirar dúvidas de valores, tá? Da touca romana, do pó descolorante, do oxidante, está tudo aqui. É só no link. Pode clicar no link que isso vai ser direcionado ao grupo de apoio, tá bom? Fátima Duarte, minha aluna linda, seja bem-vinda aqui no meu Instagram também. Elas Belas Penedos, boa noite. Vamos lá, gente, ó. Corre. Quando terminar essa live, vocês não se esqueçam de fazer a sua inscrição para participar da semana dominando a colorimetria, tá, gente? É gratuito. Basta você fazer a sua inscrição no link que está aí na descrição desse vídeo. Gente, uma coisa muito importante para a descoloração também, esse aqui é o pó descolorante da Pro Hair, que é o que eu trabalho. Quem não está conseguindo, gente, insiste que vocês vão conseguir. Ou então, depois, todo mundo me chama, gente, no direct. Pode chamar no direct aí que tem alguém, coloca o e-mail lá no meu direct. Ora, faz o seguinte, não precisam se estressar. Se você colocar o seu e-mail lá no meu direct, nós vamos ajudar vocês e vamos fazer a inscrição e você recebe a confirmação no seu e-mail de que você já está, tá bom? Ox, tem que ser de qual volume? Ah, que bom, uma pergunta, gente, vamos perguntar. Coloquei o e-mail, mas não está indo. Vera, não se estressa, vai no meu direct, fatimabraga.oficial, coloca o seu e-mail lá, nós vamos fazer para você e só enviamos para você, você só recebe a confirmação depois, fica tranquila, só colocar o e-mail lá para a gente, tá? Iniciadeu ré. Bom, gente, gente, não coloca seu e-mail no comentário aqui na página não, tá, gente? Para deixar algo mais reservado, coloque o seu e-mail só no meu direct, tá, gente? Eu não gosto de pedir para você colocar o e-mail aí, assim, né, no aberto, não, só no meu direct, que só nós vamos, só eu vou receber, tá bom? A Maria perguntou, a Maria Rita perguntou, Ox, tem que ser de qual volume? Para trabalhar com pó de explorante, você pode trabalhar com 20, com 30, com 40 volumes. O que você vai observar, gente, é se esse cabelo é mais fino, é médio ou é grosso. Todos os oxidantes, Maria Rita, eles clareiam, tá? 20, 30, 40, clareia com pó de explorante. O que diferencia é o tempo de ação. Então, eu, eu, ó, X de 20 volumes, clareia, Manoela, com certeza. Agora, se o cabelo, ele é um cabelo mais grosso, que eu sei, que tem mais camadas de cutícula, eu prefiro, tá, Manoela, já trabalhar com oxidante de volumagem maior. Cada pessoa vai ter a sua opinião, é claro. Mas assim, quando, eu, se a gente, ó, pra gente entender, o AX de 20, ele vai demorar mais tempo, o AX de 30, menos, o AX de 40, menos. É claro que eu não vou colocar 40 volumes no cabelo fininho, não há necessidade. Mas, se o cabelo for um cabelo mais grosso, eu utilizo 40, eu utilizo 30, tá bom? Isso aí, gente, é, tem pessoas que é totalmente contra usar 30 volumes, usar 40 volumes. Eu digo pra vocês que eu faço a análise do cabelo, pra eu escolher qual oxidante. Em cabelos fininhos, não há necessidade de usar 40 volumes. Pode usar 20, tá? Pode usar 30 volumes. Quando eu tô fazendo um procedimento de mechas, por exemplo, ó, deixa eu mostrar, tô aproveitando pra mostrar pra vocês, que a ProRé, ela tem todos esses materiais, né? Esse aqui é o pó, é o papel da ProRé, né, gente? A gente faz as mechas no papel. Então, se eu tô trabalhando no papel, e eu começo aqui atrás, gente, ó, uma dica, tá? Estou trabalhando no papel, claro que eu comecei aqui atrás, né, a minha descoloração, minhas mechas, eu sempre vou começar com um oxidante de menor volumagem, mas depois que eu chegar aqui na frente, eu aumento um pouquinho essa volumagem. Vocês entenderam? Ó, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só uma coisa que eu esqueci de falar e é muito importante. As minhas morenas iluminadas, que eu faço nos meus cursos, que estão lá nos meus cursos, que eu trabalho com a ProRé, gente, morena iluminada, eu faço sempre com 20 volumes, porque morena iluminada, não há uma abertura de cor muito grande. E o que acontece? Eu começo aqui com esse pó, igual a X de 20, com o papel aqui atrás, fazendo o meu ilistado. Quando eu nem cheguei aqui no topo, com 18 minutos, com 20 minutos, eu já alcancei o tom desejado. Tá, gente? Olha, morena iluminada, você não vai abrir ele numa altura de 9 ou 10. Você vai abrir ele numa altura de 7 ou 8. Às vezes até menos, né? Na maioria, eu gosto daquela morena mais quente, então eu abro numa altura de 1,7. Com esse pó descolorante, né? Fazendo o ilistado. Antes, e eu trabalho rápido, assim, eu não trabalho, eu trabalho tão devagarzinho, porque eu já tenho uma experiência no ilistado, né, gente? Mas quando eu tô chegando aqui em cima, essa parte de baixo aqui eu já estou limpando, já estou retirando. Então, o oxidante que você vai utilizar vai depender do que você vai estar fazendo, da técnica que você vai estar usando e desse cabelo se é fino, médio ou grosso também. Eu nunca vou colocar um oxidante de 40 volumes num cabelo muito fininho. Por quê, gente? Só pra gente lembrar. Em relação ao cabelo ser fino, médio ou grosso, ele tem mais camadas de cutículas também. Então, o cabelo grosso, ele tem muitas camadas de cutícula. Então, ele vai levar um tempo maior de abertura pra poder essa coloração. entrar no córtex, tá, gente? que é o Vincesa também comigo aqui. Um abraço, meu amigo. Hair Marcia, Hair Marcia também aqui comigo. Então, gente, ó, dica, tá? Vou fazer a mora iluminada? Eu trabalho com 20 volumes. Rapidinho, minha mora iluminada abre, eu já vou limpando. Quando eu chego nessa parte daqui, que eu tô fazendo, eu já parto do topo, todo aquele cabelo normalmente já tá bom e aí eu vou retirando, porque a mora iluminada eu não quero deixar muito tempo, né? Então, vamos lá. Agora, se eu tô trabalhando numas mechas, tô fazendo mechas, eu tô fazendo uma mecha claríssima, a Zena Yus tá dizendo aqui que esse córtex é 10. Gente, olha, eu indico mesmo porque eu trabalho com eles. E outra coisa, ele preserva a estrutura do fio de cabelo. Gente, eu já trabalhei com muitos pós descolorantes de várias marcas, de marcas excelentes e eu posso dizer que esse pó descolorante não perde pra ninguém. Por quê? Eu consigo fazer um cabelo desde uma mora iluminada até um cabelo bem mais claro e eu consigo preservar a estrutura do fio de cabelo. Tá bom? A Zena Yus tá aqui confirmando, dizendo que ele é 10 e que ela só vai usar ele agora. Então, ele realmente... Vou fazer uma mora iluminada? Tá aqui, ó. Resultado excelente. Vou fazer um loirão, o que a gente chama de loirão, que é aquele loiro claríssimo? Tá aqui. Vou fazer uma descoloração global? Rapidinho também eu consigo fazer minhas descolorações globais com ele, tá? O oxidante vai depender do resultado que eu quero, da técnica que eu estou utilizando. Vou repetir. Quando eu estou fazendo uma mecha claríssima, eu vou começar com o oxidante de menor volumagem aqui atrás. Tá, gente? Menor volumagem. E quando eu chego na parte da frente, eu já uso um oxidante de uma volumagem maior. Pra quê? Pra eu conseguir, ó, completar o tempo aqui. Porque aqui eu comecei muito antes e tal, fui indo devagar. Quando eu chego aqui, eu já aumento a volumagem. Sempre eu faço dessa forma. É uma dica que eu dou. Tá bom? É, muito bom. Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda, tá bom? Não está vendo? Carmen, não está vendo? É o pó do descolorante. Está aqui, ó. Esse é o pó do descolorante da Pro Hair. Tá bom? Aqui, ó. Estou mostrando. Ela está pedindo para eu mostrar que ela não conseguiu ver. Desculpa. Eu estava olhando para cá. Então, ele tem branco e azul. Tá? Qual é a diferença? Gente, a qualidade é a mesma. É a mesma qualidade. Quando eu vou indicar para quem é iniciante, eu indico para que faça trabalho com o pó branco porque vai te facilitar. É só a visualização. Os dois pós são maravilhosos. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eles são dust free. Quando a gente fala em dust free, aqui está escrito na embalagem que esse pó do descolorante, ele é dust free. Está ao contrário, né, gente? Mas é dust free. Ou seja, ele é compacto aqui dentro, né? Quando você consegue misturar, ele não faz aquela poeirada. Dust free é que não levanta pó, não levanta poeira, não faz aquela, né? E ele, eu consigo, tá, gente? Eu alcanço resultados. Olha esse nailde aqui, olha, minha aluna, FB, está dizendo maravilhoso. Não deixa o cabelo palha. Tá bom, gente? Viu, Carmen? Tá? É esse produto que eu trabalho. Estou contando os meus segredos, né, gente? Então, consigo realizar desde o Mora Iluminada com oxidante de 20 volumes. Gente, normalmente, nas minhas aulas, né, eu trabalho de Mora Iluminada com 20 volumes. Eu tenho o branco, amei. Isso aí. Os dois pós, tanto o azul quanto o branco, eles possuem as mesmas características e qualidades. A única diferença é que o azul, ele já vem ali pra já ir deixando aquele cabelo mais pro bege, já dando ali uma neutralizada no fundo de clareamento, tá bom? Mas o branco também, ele é maravilhoso e você consegue também visualizar ali a abertura. Deixa eu falar uma coisa pra vocês muito importante na hora da descoloração. É não se desesperar e tirar o pó descolorante antes do tempo. Vamos dar um exemplo de que você tá fazendo uma descoloração Natale Lucino. Seja bem-vinda. Maria Patrícia, seja bem-vindo. Aldeci, seja bem-vindo aqui no meu Instagram. Quero perguntar pra vocês que estão aqui no meu Instagram. Todo mundo aí já está com a sua inscrição aqui, ó, na semana Dominando a Colorimetria? Gente, você não pode perder essas aulas. São gratuitas e são aulas que vão acrescentar ao seu currículo conhecimento. Então, vamos lá? Deixa eu falar rapidinho sobre a semana. Essa semana vai começar segunda-feira. Hoje já é quarta, então você tem que correr e fazer a sua inscrição. Você não pode ficar de fora. Segunda-feira eu inicio a semana Dominando a Colorimetria. Do dia 12 ao dia 16, aulas teóricas e eu vou ensinar mais prática. Uma hora, gente. Vocês não podem perder essa técnica que eu vou ensinar. Tá bom? Gratuito. O que você precisa fazer pra participar? Fazer a sua inscrição. E, ó, a Maria falou que já se inscreveu. Parabéns, Maria Patrícia. Então, já tá garantido a segunda-feira nós vamos ter um encontro na nossa aula. Tá bom? Você que tá aqui na página da ProRé, você tanto pode ir lá no meu Instagram fatimabraga.oficial como pode só clicar no link que está aí na descrição desse vídeo. Olha, a Aldeci tá perguntando como eu faço pra me inscrever. Então, eu vou explicar de novo. Como você, Aldeci, já está no meu Instagram, você pode clicar no link que está na bio. E você que tá aqui na página que quer se inscrever, como que faz? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, assim... Não sei se eu tô vendo meu dedinho, não. Aqui, assim... Tá? Aqui embaixo, a Maria Rita falou que já tá escrita. Tá o link da semana dominando a colorimetria. Você vai clicar nesse link, vai ser distribucionado por uma página. Nessa página, você vai colocar lá o seu e-mail. Por que precisa colocar e-mail? Porque a aula não será aberta. Você vai receber o link pra assistir a aula. Tá bom? Então, clica pra sua inscrição. Quem estiver com dificuldade de fazer a sua inscrição, vai direto no meu Instagram, fatimabraga.oficial, no meu direct, que é privado, ninguém vai ver o seu e-mail. Você vai lá e coloca o seu e-mail que a gente ajuda você. Nilce Abel Ré. Isso aí. Se tiver com dúvida, pode colocar no meu direct. Tá bom? Coloca aí no meu direct o seu e-mail que a gente faz. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre descoloração, que é uma dica também. a hora voa, né, gente? Tô lá, gente. Puxei os... Olha onde ocorrem os maiores erros na hora da descoloração. Puxei os fios. Puxei aqui, ó, no fio, né? Puxei, puxei, puxei. E aí eu coloquei em pó descolorante OX. O cabelo, ele vai... Vai acontecer aí, eu falo que é uma mágica, né? Que é quando você começa a ver o cabelo abrir a cor, vai acontecendo aquela... É realmente algo que é além só... É um... Além do físico, além de uma cor natural, é uma coisa mesmo que é uma química. Tá bom, Simone? Pode colocar, tá bom? Coloca, fica tranquila que você vai receber... Mas coloca esse e-mail no meu direct, tá? Quem não tiver conseguindo. Acontece, gente, aquela reação química e a cor vai se transformando. Muitas pessoas olham, aí olham pro cabelo e acham que já está bom. Aí levam pro lavatório, lavam o cabelo, até mesmo retiram a touca. Ou lavam o cabelo e depois... Ah, já lavei o cabelo e agora? Quando lava, esse cabelo ainda está laranja ou esse cabelo ainda está amarelo. Gente, não se deixe enganar. A gente aplicou a primeira vez, a primeira mistura, a gente vai deixar agir 40, 50 minutos naquela descoloração, aquela primeira descoloração. Depois a gente vai analisar como que esse cabelo está, a estrutura desse fio de cabelo. E se o cabelo, ele está resistente, ele está com estrutura, tá, gente? Ele não está emborrachando e ainda não alcançou um tom de 9 ou 10, que é o nosso tom esperado, a gente pode, se esse cabelo está saudável, se esse cabelo está com estrutura, reaplicar o produto. Principalmente, já que você está na touca, de repente, a parte daqui já está bem clara, mas a parte de baixo ainda está escura. então, se esse cabelo está saudável, se esse cabelo está, não está quebrando, não está emborrachado, após os 40, 50 minutos de pausa, 55 no máximo, você pode fazer uma remoção, uma limpeza, com a luva mesmo, você vai tirando esse pó de colorante antigo, ou com uma toalha branca, uma toalhinha, você vai tirando esse pó de colorante antigo, e você faz uma segunda reaplicação desse pó de colorante. Tá, gente? No papel, a gente também faz isso. E às vezes, você não entende porque você não alcançou a cor. Tá? Isso quando o cabelo, gente, está saudável, porque muitas das vezes, a gente tem que realmente retirar o produto, porque o cabelo já não está suportando. E a gente tem que respeitar também o limite do cabelo. Outra coisa muito importante, antes de você fazer a descoloração, antes da descoloração, gente, faça um pré-tratamento. Você, às vezes, pergunta por que que não consegue fazer aqueles cabelos que você vê outros profissionais fazendo. E a gente precisa entender que até mesmo quando um profissional está fazendo um cabelo para demonstração, tá? Até para uma aula, para um workshop que ele vai ministrar, ele faz o preparo daquele cabelo. Ele não pega o cabelo lá, assim, do nada, num workshop importante que ele vai estar realizando. Ele não vai pegar do nada um cabelo e vai descolorir esse cabelo na frente de todo mundo, sem ter preparado esse cabelo antes. Então, um dos segredos para que você seja bem sucedido nas descolorações, nas luzes, nas mechas, é você sempre pedir a sua cliente, vamos fazer um pré-tratamento antes de você fazer a química. Tá bom, gente? Desver a descoloração. Outra coisa importante, medida. O pó descolorante, na maioria das vezes, ele vem, né, gente? com um medidor. Sim ou não, né, gente? Ele vem com um medidor e ele tem uma proporção. Isso é importante, gente, porque o pó descolorante, ele vai agir em conjunto com o oxidante. Tá, gente? Ocorre ali uma reação química na hora que você mistura o pó descolorante na vasilha com o oxidante. e é essa essa reação química que vai agir, tá? Que vai agir na pigmentação da cor e vai fazer ali um processo de descoloração. Então, é importante observar a medida. É importante observar. O João Vitor está dizendo que ele é chato da balança, pesa tudo para evitar desperdício. Isso aí. Qual é a medida na maioria das vezes? Esse aqui está escrito aqui. Olha como ele está dizendo a aplicação dele. Acrescente a medida desejada do pó descolorante em um recipiente não metálico. Adicione o oxidante aos poucos. Uma das coisas interessantes é você não jogar todo o oxidante de uma vez e ficar misturando. Vai misturando aos poucos. Não é assim que a gente faz às vezes uma receita de um bolo, a gente vai misturando aos poucos. por exemplo, qual é a medida desse pó descolorante? Um para dois. Observe a proporção. Esse é um para dois. O que é um para dois? Uma medida de pó descolorante para duas medidas do oxidante. Ana Patrícia, o link de apoio do grupo da ProRé está aí também na descrição do vídeo. Aí você pode clicar você vai para um grupo de zap que é o grupo de apoio. Aí lá você pode pedir aquele produto que a professora Fátima mostrou na live o pó descolorante o oxidante e lá vão te ajudar nisso aí. Tá bom? E não esquece da Patrícia de fazer a sua inscrição na semana. Tá bom? Espero você lá. Se o seu pó descolorante vem escrito que ele é um para dois isso quer dizer que é uma medida dessa aqui uma do pó do aclarante a gente também chama de aclarante do pó descolorante uma medida de pó descolorante para duas dessa mesma medida de Ox. Isso é importante a gente observar que foi assim que ele foi feito ali para que possa dar um bom resultado. Tá bom, gente? É claro que, por exemplo se eu vou fazer uma uma descoloração aberta sem colocar nada às vezes a gente deixa o pó um pouquinho mais concentrado mas essa medida desse pó descolorante de um para dois ela fica muito boa para a gente fazer várias técnicas tá bom, gente? Várias técnicas a gente consegue fazer com essa medida aqui de um para dois. Então, observe a proporção que é feita que é indicada pelo fabricante do produto que você trabalha ok? Isso faz parte para que o resultado também seja um bom resultado. Foi perguntado sobre Vanessa Marques seja bem-vinda e se vocês têm dúvidas sobre descoloração coloque aí as suas dúvidas para que eu possa estar respondendo. Já respondi, né, gente? Que alguém perguntou sobre os oxidantes e os oxidantes a gente tem aquela indicação até mesmo se o fabricante fala temos que fazer para aproveitar o melhor do produto. Então, para que você tenha um bom resultado observe a medida que é colocada justamente ali. Gente, ó a mesma coisa é coloração. Eu sempre falo isso a mesma coisa na coloração a mesma coisa em todo produto que você precisa trabalhar com essas medidas. tá bom? Então, é... No papel no papel, gente no papel quando a gente está trabalhando com o papel mesma coisa e a famosa champuzada, né? Então, a famosa champuzada é algo tá, gente? Não sei se o pessoal aqui, ó alguém perguntou aqui, foi o João Vitor e a famosa champuzada gente, champuzada eu sempre falo assim, ó gente, champuzada não é para fazer uma descoloração é para fazer uma limpeza uma pequena limpeza no cabelo na cor do cabelo a famosa champuzada ela é uma mistura de cordas colorantes Ox de 20 e shampoo normalmente é feito no lavatório é feito somente para desbotar uma cor de cabelo para que eu possa até por exemplo tirar o vermelhão e apagar o vermelhão então limpa o vermelho primeiro para depois colorir professora eu quero fazer minha inscrição também como que faço? Gente, ó o Secret está aqui perguntando como fazer a inscrição para a semana dominando a colorimetria que são aulas gratuitas online e você que está aí não pode perder essa oportunidade eu falei hoje pela manhã que a gente está olha gente que a gente tem que aproveitar as portas que se abrem diante de nós essa é uma oportunidade para você que tem insegurança que tem dúvidas em descoloracinho em colorimetria participe da semana está aqui na descrição desse vídeo nos comentários tem o link está aqui está o site escrito assim dominando a colorimetria você vai clicar quando você clicar você vai ser direcionado a uma página pode ir tranquilo tá gente? lá vai pedir o seu e-mail é gratuito você não vai pagar nada fique tranquilo coloque o seu e-mail confirme a sua inscrição e você vai receber um vídeo confirmando que você já está inscrito porque segunda-feira começa a semana dominando a colorimetria ok? e mais uma coisa se você está aí está com dificuldade vai lá no meu Instagram fatimabraga.oficial gente me segue no Instagram tem bastante coisa lá também e lá você pode colocar no direct envia pra mim o seu e-mail que eu te ajudo ok? então relembrando gente quero fazer uma descoloração global descoloração global é o cabelo todo e vai apresentar várias coisas então você tem que saber que você não pode fazer uma ah isso aí é no geral não faça uma descoloração no cabelo que está fraco tá? não faça uma descoloração no cabelo que já está sensibilizado deixa eu mostrar pra vocês então aí não sei se vocês conhecem o help ao descer e você não está conseguindo não fique não ó faz assim pra mim você já está no meu Instagram vai no direct coloca lá o seu e-mail que agora mesmo daqui a um pouquinho você já vai estar recebendo a confirmação de que você já está inscrita tá bom? lá no meu e-mail no meu direct você já está aí no meu Instagram e é no Ciclade também no Ciclade se você não conseguir com esse link que está aí mas tenta porque está indo direitinho vou no Instagram porque no Face não está indo não é no Face ah nesse comentário não está indo então vai lá no meu Instagram posso pôr queratina na descoloração aí o gente está perguntando olha que coisa interessante pode colocar esse pó gente ele já vem com o plexo que é aquele complexo anti-emborrachamento mas gente o ideal mesmo também ó ali na hora você pode colocar queratina mas tudo por exemplo eu ia falar sobre o sobre o réu há cabelos que de repente está sensibilizado aqui nas pontas mas a gente vai fazer a descoloração o retoque a gente vai retocar então para proteger eu gosto tá Ivete não só de Ivete não só de colocar no produto pode colocar um plexo daqui a pouco a Páé vai lançar o plexo dela o complexo mesmo assim o plexo também vai estar lançando mas enquanto já tem na fórmula que aí também e você pode colocar pouquinho a queratina não coloque muito agora o help você pode proteger tipo as pontas com o help o help é o complexo anti-emborrachamento que já vai proteger também esse cabelo para que ele não emborrache já vai fazer tipo uma proteção nesse cabelo tá bom Edivônia já fez a sua inscrição tá vendo gente vocês vão conseguir também Edivônia falou aqui para mim que já fez Marisete está dizendo que não está conseguindo Marisete tenta de novo com calma calma tenta de novo vai lá clica no link que está aí na descrição do vídeo vai abrir uma página aí vai estar escrito assim informe ó a Vela Lúcia já colocou aqui para a gente mas coloca no direct tá gente não coloca aqui na página não para não ficar exposto o seu e-mail ok vai lá no meu Instagram fatimabraga.oficial me segue lá e aproveita e coloca no direct lá que eu te ajudo tá bom a Edivônia já se inscreveu então Edivônia você segunda-feira eu espero você na nossa aula tá bom a Rebeca a Júlia já se inscreveu também gente ó tá todo mundo aqui que já se inscreveu Vela Lúcia fica tranquila tá bom a gente vai fazer para você aí você já vai receber a sua confirmação da sua inscrição lembrando que essa semana é para dar um empurrão aí é um degrau a mais vai ter uma técnica lá gente vai ser uma técnica muito legal que você vai aprender e já vai poder aplicar e eu quero que você me mande foto falando assim olha aqui professora Fátima eu já aprendi na semana dominando a colorimetria tá bom gente todo mundo correndo lá fazendo a sua inscrição não deixa não vai esquecer essa semana aí tá bom gente então gente mais uma dica para a descoloração tratamento antes para preparar o cabelo para a descoloração e no dia da descoloração e elas belas também já fizeram inscrição Aldeci você enviou fica tranquilo daqui a pouco você vai receber aí a confirmação tá fica tranquilo gente vamos lá e no dia que você descoloriu acabou de descolorir fez luzes fez mechas fez descoloração global o que você deve fazer uma reconstrução ou né reconstrução em creme ou gente queratina né ó essa aqui é minha bio queratina tá gente ela tá sim porque eu uso muito é a bio queratina tá ó bio queratina gente quando a gente descolore ó essa aqui deixa eu mostrar para o meu Instagram essa aqui é a bio queratina tem uma receita no meu Instagram passo a passo da cautelização a quente e eu uso essa queratina para fazer minha cautelização a quente mas no dia da descoloração não tá gente como é que eu trabalho no dia da descoloração assim que você retirou o pó descolorante seja nas luzes seja no papel seja na descoloração global eu gosto de lavar com shampoo na MSOS e eu aplico ou a máscara não no SOS ou a queratina também tá gente então queratina após químicas alcalinizantes é Ana tá perguntando aqui como encontrar os produtos da Proré em Fortaleza a Proré entrega na sua residência tá bom vai entregar para você aí na sua residência é só você clicar no link de apoio que tá aí fazer lá se informar sobre o que você quer você vai receber o catálogo o que você quiser você vai receber aí ela entrega em todo o Brasil tá bom bom gente já estamos encerrando aqui a nossa live ok amanhã eu volto não amanhã não sexta-feira vocês não podem perder amanhã sim sexta-feira é a sexta da química tá gente sexta da química eu tô preparando algo muito legal pra sexta-feira então eu espero todos vocês tá bom então corre agora vai terminar minha live faz a sua inscrição vai no meu instagram fatimabraga.oficial ó essa semana é pra quem quer dominar a colorimetria tá perder o medo perder a inscrição vai ser de uma forma simplificada de uma forma de uma linguagem bem simples de uma forma bem e a prática também vai ser muito simples você vai se surpreender tá pós-coloração pode colocar essa queratina pode sim tá mas para fazer a cauterização não precisa usar o shampoo de resíduo ao descer não use shampoo de resíduo não precisa tá bom não precisa e outra coisa quando a gente fala em nano são micropartículas aqui no meu instagram tem o passo a passo aquele passo a passo eu faço eu uso tem um vídeo onde eu fiz a cauterização a quente aqui no meu instagram e eu mostro que eu uso a linha baby cream depois eu uso esse aqui e faço a piaça mas não use anti-resíduo em tratamentos tá bom onde se evita fuja do anti-resíduo deixa o anti-resíduo só para progressiva hoje os produtos eles tem as partículas muito pequenas as moléculas muito pequenininhas então eles tem fácil penetração na fibra capilar não há necessidade de dilatar muito a cutícula para que você tenha um bom resultado fuja do anti-resíduo só usa o anti-resíduo mesmo quando você for fazer uma progressiva tá bom então gente finalizando aqui creio baumante já está dando boa noite boa noite para você que está aí também na página da ProRé boa noite você no meu instagram pode colocar um pouquinho de queratina na máscara SOS Zenailde a máscara SOS eu já amo ela já é maravilhosa poder pode tá poder pode mas ela já é perfeita ela já é forte ela já é maravilhosa no meu SOS Amanda Cristina boa noite para vocês ó gente boa noite para todo mundo corre agora passa sua inscrição na semana dominando a colorimetria e eu espero vocês lá tá tem aula ainda essa semana sexta da química eu espero vocês também fiquem com Deus tchau tchau gente olha só avisa para alguém aí que precisa de participar dessas sextas da química tô falando sobre química na sexta-feira tem sido muito bom convida alguém para estar junto conosco aqui na sexta-feira tá beijo para todo mundo fiquem com Deus tchau 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 pessoal da ProRé lembra que o grupo de apoio está aí o link do grupo de apoio e o link da semana dominando a colorimetria também não conseguiu fazer sua inscrição não desista e não deixe vai no meu instagram fatimabraga.oficial e faz e coloque lá no meu direct o seu e-mail que eu te ajudo vou sair daqui vou ajudar quem tiver com dificuldade agora para fazer sua inscrição beijo gente tchau tchau